O edifício não apenas do ponto de vista arquitetónico, isso está muito mais descrito e qualquer pessoa pode investigar e pode ir recolher, mas conseguir dar uma perspectiva daquilo que se usa, portanto o edifício enquanto algo, quase como uma coisa viva. O que é que acontece aqui dentro, com que pessoas, em que situações. E foi isso que estivemos a ver, estivemos a falar e depois estivemos a complementar com uma série de imagens que as pessoas puderam comprovar que aquilo que nós estávamos a dizer era exatamente aquilo que acontecia. Achei muito interessante, as histórias foram muito bem contadas, acho que realmente conheci alguns cantos da casa que ainda não conhecia e que não fazia a mínima ideia que existiam desta forma. Claro que neste caso até me senti dentro de uma cerimónia protocolar porque acho que nos fizeram sentir muito bem aqui nos espaços de conselho. Esta é uma iniciativa a pensar na casa e nos colaboradores da casa, procurar que as pessoas conheçam os locais que dependem da Câmara e também que as pessoas conheçam umas às outras. Há um espaço de encontro com os espaços e das pessoas que trabalham neste grande mundo que é o município do Porto, em diferentes unidades orgânicas. E penso que o objetivo vai ser cumprido passo a passo, semana a semana. Eles conhecerem-se aos outros e conhecerem a sua casa, porque um feminista tem a sua casa, e que chamarem-na a si, terem a sensação de pertença. Acho que é uma iniciativa de louvar, é muito interessante porque realmente há muitos trabalhadores da Câmara Municipal do Porto que nem sequer vieram ou conhecem os espaços de conselho e eu por acaso trabalho neste edifício. Já conhecia os salões, já conhecia grande parte, mas é sempre diferente saber como a Câmara Municipal do Porto os utiliza, qual é a função que nos dá e saber como é que organizar os eventos, é uma perspectiva diferente do que única e exclusivamente a perspectiva histórica. Por isso acho muito interessante, muito interessante mesmo, é um edifício giríssimo, muito interessante, deslumbrante mesmo. Eu gostei imenso. Primeiro, antes de mais, já dei os parabéns à iniciativa, por si, porque achei que foi uma ótima ideia para nós funcionários que não conhecemos, passar a conhecer os serviços e este edifício que é fantástico. E gostei muito da visita propriamente dita porque não conhecia, foi difícil. Fiquei a conhecer esta área, quer dizer, eu já cá tinha entrado, mas apenas nos serviços normais. Gostei bastante, acho que realmente a gente sente-se incluída em tudo isto que é Câmara. Gostei bastante, acho que realmente a gente sente-se incluído em tudo isto que é Câmara. Gostei bastante, acho que realmente a gente sente-se incluído em tudo isto que é Câmara. Gostei bastante, acho que realmente a gente sente-se incluído em tudo isto que é Câmara.